Olá, crocheteiros e crocheteiras! O meu nome é Aline e bem-vindos ao canal Crochê da Carioca! O vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como ser mais econômica no crochê. E olha só, gente, a sua dica maravilhosa. Fica ligadinha até o final do vídeo que eu vou dizer várias formas de você ser mais econômica no seu crochê. E você que clicou no vídeo, já deixa o seu like pra não esquecer e se inscreve no canal que eu tenho um vídeo toda semana, faço live. Vocês vão amar, gente! Pode ficar, pode se inscrever que vocês vão gostar bastante. E a primeira forma que eu tenho pra dizer pra vocês de ser mais produtiva é esquece esse negócio de barbante rico, gente. Esquece, esquece isso de usar esses barbantes caríssimos, sabe? Aquele top do top que a gente chama de barbante rico, sabe? Esquece isso, gente. Isso não te pertence mais. Porque quando a gente usa aquele barbante, sabe aquele mais caro, que a gente acha mais melhor de bom, que a gente quer usar porque acha que a peça fica melhor. Gente, se você fizer com barbante caro, se você fizer com barbante barato, a peça vai ficar linda do mesmo jeito. E, às vezes, aquele barbante, né, aquele mais caro, nem sempre é o melhor pra fazer a peça. Depende muito do que você quer fazer com a peça. Por exemplo, ele escorrega no chão. Se você botar no chão, vai escorregar. Então, um barbante 100% algodão, ele não é muito ideal pra você, por exemplo, fazer tapete, entendeu? Passadeira, determinadas peças que você não pode escorregar. Se você fazer com aquele barbante 100% algodão, é mais complicado. Então, a gente procura usar um barbante mais em conta. Até porque, quando a gente quer ser econômica, a gente tem que buscar aquele mais em conta. Porque quando a gente faz uma peça com aquele barbante mais caro, a gente não vai poder colocar um precinho baratinho pro cliente levar. Você tem aquela sua peça que tá lá parada. Você quer vender ela naquele preço porque você acha que ela é maravilhosa. Não tô dizendo que ela não seja, tá? Eu tenho certeza que essa peça é maravilhosa. Mas, como você pagou muito caro no barbante, você não vai dar um desconto muito grande pra cliente levar. E a peça fica lá parada, fica encalhada. Gente, hoje em dia, não dá pra deixar a peça encalhada. Peça encalhada, peça parada e já parado. Então, vamos pegar, vamos procurar o barbante mais em conta pra gente poder produzir mais e mais nossa pronta entrega, nossas encomendas. Gente, o barbante ser barato não significa que ele é ruim. Tem muito barbante mais em conta que a gente consegue comprar que a peça fica maravilhosa. Por exemplo, esse tapete aqui que eu fiz, ó, que foi da videoaula de domingo, né? O tapete do vaso. É um barbante que eu achei a 11 reais aqui na minha cidade. Então, 11 reais, 500 gramas. Olha só. Não é um barbante ruim, não é de má qualidade. Não ficou uma peça feia, ficou uma peça muito bonita. Que eu vou conseguir vender no precinho, mas em conta. Então, gente, às vezes a gente fica reclamando que a gente quer vender, que a gente não tá tendo encomenda, mas a gente quer botar o preço lá no alto. No Brasil tem muita gente desempregada, então o povo não vai deixar de comer pra comprar artesanato, né? A artesanato, infelizmente, vai ficar em segundo plano. Então, a gente tem que nos valorizar, sim, fazer uma peça que a gente consiga dar valor, agregar valor a ela, mas que a gente também consiga vender dentro de um preço que o nosso cliente consiga pagar. E fazendo a peça com aquele barbante de rico, o nosso cliente não vai conseguir pagar. Eu não uso barbante rico. O máximo que eu uso é aquele mesclado pra fazer flores. E assim mesmo, olha lá. Às vezes nem isso. Às vezes eu consigo dar uma mesclada aí, uma enrolada aí, pra poder ficar tão bonito quanto, mas sem usar aquele barbante mais caro. E também, né? Tem outras marcas que a gente pode usar, não precisa exatamente usar aquele mais caro. Tem outras marcas que também tem esse barbante mesclado, que fica muito bom. Então, gente, vamos procurar barbantes em conta. A próxima dica que eu tenho pra vocês é buscar promoções. Você vai falar, mas tá incluído na primeira. Mais ou menos, nem tanto. Buscar promoções, que eu digo, é a gente buscar sempre um precinho mais em conta. Procurar tanto nos armarinhos próximos a você quanto na internet. Gente, na internet tem muito site bom, que vende barato. E se você for botar na ponta do lápis, acaba que mesmo pagando frete, ainda sai um valor razoável. Por exemplo, aqui no Rio, no auge da pandemia, que não tava chegando material, o barbante tava saindo a 20 reais. Eu fui olhar na internet, o barbante com o frete, se eu fosse fazer a conta, comprando 5 ou 6 rolos, sairia pra mim a R$18,50. Então, mesmo eu pagando frete, ainda sairia mais barato do que eu ir lá na loja, pegar o ônibus, porque não é pra cima da minha casa. Aí, eu de repente teria que gastar dinheiro lanchando, porque como não é próximo, a gente acaba ficando com fome. Olha, ia sair muito mais de 20 reais o barbante. Então, gente, vamos buscar promoções. Tem alguns sites que dão frete grátis, procura esses que dão frete grátis. Tem alguns sites também que dão frete fixo. Esse do frete fixo é o melhor que existe. Por quê? É melhor que o frete grátis? Não. Não, não é melhor que o frete grátis. O frete grátis é melhor. Mas quando o site tem frete fixo, independente da quantidade que você comprar, vai sair aquele valor o frete. Eu, uma vez, achei um site que, independente do valor da compra, o frete era 30 reais. Se você comprar um cone, você paga 30 reais de frete. Se você comprar 100 cones, você vai pagar 30 reais de frete. Então, gente, vale muito a pena esse site que é frete fixo, quando você vai comprar em quantidade. Eu não compro em grande quantidade porque eu não tenho condição de comprar, mas a pessoa que tem, vale a pena investir em comprar uma quantidade um pouco maior. De repente, uma cor que você mais usa, um cru, um vermelho, já vai se preparando aí para o Natal, já aproveita e compra o seu barbante, o seu material de trabalho, num site que tenha frete fixo ou frete grátis, que é a melhor opção para você. De repente, se eu comprar num site que tenha frete grátis, por exemplo, Shopee, Mercado Livre, você tem que comprar uma quantidade menor ou, de repente, uma quantidade maior. Mas se você puder, vale a pena. Tente investir, comprar o barbante mais em conta, de repente, na internet, ou dá uma batida aí nos armarias para cima da sua região, às vezes não na sua cidade, mas na cidade vizinha tem, e o valor que você gaste para ir até lá não seja muito alto também para poder compensar. Mas busque sempre promoções. Quanto mais barato você conseguir encontrar o seu material, mais em conta você consegue fazer a sua peça. e o seu cliente vai ficar mais satisfeito e você vai conseguir vender e ter o seu lucrinha. A terceira dica que eu tenho para dar para vocês é tente fazer o mesclado em casa. Aqui no canal eu tenho um vídeo ensinando vocês como fazer o barbante mesclado com sobras de fio. Essa forma que eu uso de fazer, ela é muito simples, muito fácil. Só que tem um problema. Como a gente vai fazer em casa com as sobras, ele não é rápido de fazer, ele é um pouco trabalhoso. Então, se você for fazer uma peça muito grande, não compensa. Mas, de repente, para você fazer uma flor, entendeu? Flores do tapete, assim, até mais de uma, mas você quer uma... Não é uma quantidade grande que você vai usar, vale a pena você fazer a sua mesclada. Uma coisa que eu faço, às vezes, também, é, por exemplo, a flor tem duas carreiras, duas camadas, ou três camadas, até. A primeira camada eu coloco mesclada, que eu faço. A segunda camada eu coloco o barbante liso, da mesma cor do mesclado. Ou, a primeira carreira, né, eu coloco o mesclado, a segunda e terceira eu coloco o liso, da cor próxima, aquela que tem no mesclado. Vamos aproveitar a nossa sobra, gente. E essa também entra na quarta dica, da gente ser mais econômica no nosso crochê, que é a gente usar as sobras. Lucre com as sobras. Ó, a Poliartes Crochê tem aí a hashtag lucrando com as sobras. Eu tenho aqui no canal a hashtag showcrise e você pode lucrar muito com as suas sobras, gente. Lucra. Usa, usa todas. Não é só aquela que tem um pouquinho a mais, não. Usa tudo, gente. Tem muito tapete, tem muito jogo de cozinha, tem muita peça que você pode fazer usando as suas sobras. Então, gente, vamos usar, ó, por exemplo, olha só isso aqui, que eu fiz com sobrinha. Porta pano de prato. Argola de garrafa pet, o restante é sobra. Ó, outra coisa que eu fiz com sobra, tapete. Sapete que eu já mostrei pra vocês aqui no vídeo. Muita coisa dá pra gente fazer, gente. Não deixe a sobra parada. Barbante parado, mesmo sendo sobra, é dinheiro parado. Porque se é sobra, você usou ele pra fazer uma peça, né? Ou, de repente, um jogo que você já vendeu, você já teve lucro, ou seja, você já pagou aquele cone com o lucro que você teve. Aquela sobrinha é só lucro. Você aproveita ela e consegue fazer um trabalho bonito, bem colorido, que tem cliente que adora crochê bem colorido. Esse é só lucro pra você, entendeu? Então, gente, ó, aproveitem as suas sobras. Façam bastante, produzam bastante, não só de barbante, de linha também. Tem uma capa de almofada que você pode fazer. Depois eu vou vir com a videoaula dela aqui no canal, hein? Fica ligadinha aí. Só com sobra de linha fina, que ela teste 2,95. Sabe, ó, vou falar algumas marcas aqui pra vocês se situarem. Anne, Bella Fashion, Camilla Fashion, aquele rolo, né, de linha que vem 500 metros. Gente, vai ficar maravilhoso. Maravilhoso. Vocês vão amar. Já comecei a fazer, depois eu vou gravar a videoaula pra vocês. Vocês vão ficar doido, 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 mesmo. E, ó, aproveita que você já está aqui e não esquece de deixar o like pra fortalecer o vídeo e ele ser recomendado cada vez mais pelo YouTube. E a quinta dica que eu tenho pra dar pra vocês, que é a última, é procure lá no seu, nas suas peças, né, nas suas achadas, aquelas suas pecinhas que você tem inacabadas. todo mundo tem uma pecinha inacabada no estoque, não tem? Peça inacabada, concheteira, sempre tem. Então, pega aquela sua peça inacabada, ou você termina ela, ou você desmancha. Se você desmanchar, faz um trabalhinho um pouquinho mais em conta com ela e vamos vender. Vamos botar pra frente. Ó, peça parada e dinheiro parada, já falei isso pra vocês. Então, ó, não deixa de pegar aquela sua pecinha que tá parada, que tá inacabada, que você não conseguiu, seja por qualquer motivo que for. Outro dia, eu tava aqui na live do canal e a pessoa que veio aqui na live falou que ela não conseguiu terminar uma peça porque ela não encontrou o barcoante da mesma cor, porque ela comprou uma quantidade pequena e na hora de confeccionar o jogo não foi suficiente. Então, ela teve que refazer aquela determinada peça por causa de um tamanho assim, desse tamanho, que ela não conseguiu fazer no barbante, né? O barbante não fez suficiente. Então, o que ela vai fazer aqui? Ela vai jogar fora? Vai ficar ali eternamente pegando poeira? Não. Ou você termina ela ou você desmancha. No caso dela, ela vai desmanchar, né? Pra fazer outra coisa, hein? Faça alguma outra coisa que seja mais rentável pra você. Ó, vamos ganhar din-din, vamos ser mais econômicas, vamos ganhar din-din, vamos ser mais econômicas, bem, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal aí pra não perder os próximos lançamentos e me segue lá no Instagram também, é arroba crochê da carioca, o mesmo nome do canal. A você que chegou no vídeo até aqui, eu meu muito, muito obrigado, ó. Beijão, beijão, beijão no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.